Como é que a gente pode, doutor Marcelo, enfrentar um momento como esse, tão triste que a gente está passando a pandemia, sem ter que, às vezes, partir para um ato mais extremo? Bom, uma coisa importante, o que acontece é que muitas pessoas que já têm uma tendência ansiosa ou depressiva, na pandemia, há um isolamento social e um isolamento laboral. Então, a pessoa trabalha menos, convive menos, e começa a ter medo também, começa a ter muito medo. Então, convive menos, fica mais ansioso, trabalha menos, fica mais ansioso, e também fica preocupado com a doença. Então, isso aumenta os níveis de ansiedade, e esses níveis de ansiedade acabam gerando depressão. O que a gente pode fazer é, uma das coisas que a gente pode fazer é entregar para Deus. O ansioso, que tem religião, até é bom estar falando em uma emissora evangélica, é interessante, cristã, porque a gente, na vida, a gente precisa ter essa confiança em Deus também. Então, o ansioso, muitas vezes, ele diz, ah, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou pegar. Então, tem que ter um pouco de crença, de acreditar, de se sentir protegido, amparado por essa força superior, isso é uma coisa importante na nossa vida. Não deixar de trabalhar o tanto quanto possível, e não deixar de conviver o tanto quanto possível. Eu mesmo, eu mesmo, eu digo assim, eu não parei nenhum dia, apesar de eu ser médico, trabalhar em hospital, então, eu teria que trabalhar mesmo. Mas, mesmo que se eu não fosse médico e não ficasse em hospital, eu te digo sinceramente, Louares, que eu não aguentaria ficar em casa, porque eu tenho tendência ansiosa também e tal. E eu ficar dentro de casa, o que que aconteceu? Eu vou comer demais, vou tomar muito café, eu vou, né? E isso vai me desgastar. Então, é não se entregar a esse isolamento, assim, dessa forma, entendeu? Agora, doutor, um assunto que a gente tem que tratar no Brasil, que nós temos que discutir e falar mais de assuntos como suicídio, depressão. Eu, quando eu falei para alguns amigos que eu estava, busquei ajuda com psiquiatra, muitos falaram, nossa, como assim, Louares, você pedir ajuda, doutor? Acho que é muito importante a gente tirar esse mito de que a pessoa, quando vai para um psicólogo, um psiquiatra, é porque ela já está no extremo. Pelo contrário, né, doutor? Quanto mais cedo a gente buscar ajuda, mais chance a gente tem de vencer problemas como a depressão, né? É, você falou certinho, Louares. Eu não teria nem nada para comentar, assim. Eu acho que você falou tudo. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala, né? Quando eu falei que eu iria buscar um psiquiatra... Como assim, Louares? Gente, eu, Louares, eu falo isso, eu gosto de colocar meu exemplo, porque hoje eu sou outra pessoa. No início da pandemia, eu realmente estava ansioso ao extremo. Eu comecei a comer demais, parei de ir para a academia para me preservar, parei de conviver com as pessoas. Até aqui na televisão, a gente não tem contato com os colegas. Meus colegas, eu vejo mais no ar aqui no vídeo do que propriamente, pessoalmente. Então, assim, gente, não tenha vergonha de pedir ajuda, né, doutor? Exatamente, Louares. Você falou muito bem. Eu te parabenizo pela sua coragem. Olha, eu nunca vi um apresentador virar público e falar que teve ansiedade. Sinceramente, você está de parabéns. Eu me congratulo e me uno a você também, porque eu também sou depressivo, sou ansioso, não tenho vergonha de falar isso. Eu falo assim, a gente tem que ter vergonha de ser ladrão, de ser assediador moral, assediador sexual, de ser desonesto. Mas a gente não tem que ter vergonha de ter uma doença psiquiátrica, né? Então, se eu tenho ansiedade, depressão, qual o problema disso? Então, isso não existe. É um estigma que as pessoas criaram, né? E quanto ao que você falou também, uma coisa muito importante que você falou, e que eu me lembrei, é que nessa pandemia, por exemplo, as pessoas pararam de fazer exercício físico. Isso é muito ruim. O exercício físico é muito importante para a depressão, para evitar ansiedade e depressão. E também o sol. O sol também, você tomar sol é muito importante. Então, juntou essas coisas, né? Falta de exercício, falta de sol, isolamento, falta de trabalho, e o nível de ansiedade das pessoas aumentou, e aí aumentaram os problemas psiquiátricos.